E aí Mas... Sabe de mim, sabe mesmo O tabaco eu esqueci o boleão Tá sério, pelo menos se fumar o outro pronto Esperto O que é isso? Bordel Bordelzinho Tá fechado Tá fechado 700 horas Viu o que ser mano, viu o que ser A polícia parou aqui Desceu, tava a dois Desceu os dois, foi insacionamento Jogou a lanterninha assim lá dentro Olhando, paro, pegou o seu telefone Oxi Pra ver se não tinha alguém Fazendo sacanagem isso Vai ficar aceso As luzes acesas Então, é que assim A galera fica aí Mas o pessoal do colorinho Tem o controle Tipo Tipo Então assim, disparo Mas se você der o controle Sem Alguém sair e dispara tudo Não quer fazer uma cobra Não quer fazer uma cobra não Cobra? Nesse braço também? Não sei Na mão Dá pra fazer uma cabeça de cobra Também, toda hora Aqui É É A gente coloca outra coisa A gente coloca outra coisa aqui A gente coloca outra coisa aqui A gente tem o melhor do braço Ai que vai doer E o cotovelo? Não sei Tem adiante Tem adiante? Pode sim Ou na mandala? Acho que melhor é a terra Você gostar mais dessa ideia? É Mandala Todos os mandalas Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto É merda de mandala O cão é tudo satânico aqui, mano A gente vai colocar uma mandala do outro lado Ah É pra fazer o enguião É O bem e o mal O equilíbrio O equilíbrio Deve ser o enguião Tio, mas enfim Você decidiu o que você vai fazer? Estamos indo na medida Do possível Tio Marga ou Falcão É Um dos dois Aí, mano É primeiro Era o que desenhar Se era o bode Ou se era um Um Passa É, mas você achou mais da hora A ideia do tio Moido? É Melhor 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 aqui do que Porque o bode seria melhor nesse braço Tá bom É mais por causa disso Meu tio, mas aí Beleza Aí Aí voou Tipo Agora é o que? Falcão ou mal? É Aí beleza Aí vai E a posição? Aí tipo, calma Tá ligado? É, ele vai ficar Tipo Meia hora Ele vai ficar Apontado pra baixo aqui Tipo Como se tivesse voandinho pra lá Vou ter que mostrar meu braço assim, mano Ah, vai ficar estranho Tem que mostrar assim Aí Né Não Dá um braço Tá ligado Ele me viu muito rápido A discussão da Se é Se é Se vai ser amarelo Se vai ser vermelho Vai ser marco Se vai ser fêmea Tem que comprar uma onda Com os tatuadores de franquinas Ou é Se é tipo Troca ideia Com os clientes Mano, existe O grupinho Cada bairro tem seu grupinho A real é essa Pode levar do bairro Mas se ele for conversa Com os caras do centro Que trouxe o proctex Ah, mano, não troca ideia não Mas tem uma pessoa que eu curto Que eu tenho amizade Calma, não Mas, mano É um rolê muito doido Esse negócio de tatuagem Porque todo mundo tem um ego Muito grande O cara que pegou o tatu Geralmente na profissão Você tá ligado? Tipo, cada bagulho Cada bagulho Cada bagulho Não, tio, não Algum cara é merda O cara tem que Um bagulho que a pessoa Tipo, conversa Eu vou falar melhor Quantos anos, né? Não, tio Ah, mano É O cara que tem sua filma O... O Cois falou assim É, mano Mas por região Cada bairro A turma Ai, tio Vai ser um cara da praça, mano Não, então É difícil Tipo, por exemplo Um bagulho que eu sei Caraca, desenho bonito Desenho isso Que tem aquele bagulho de convenção Pra esses bagulhos Não, K1 É Antes que o vídeo saiu escrito, né? Vai ter aquele bagulho de... Ah, exposição pra convenção, tá? E aí vai vários... Sim, sim Mano, vai assim, ó Vai uma manqueta atuador Vai só ver, tá ligado? Mas a real é o seguinte, Boninho Não é porque a galera é foda Vai os barifinhos Por nada Vai filmes E o rolê é meio que fechado Tipo, cada um foi um rolezinho, tá ligado? Ninguém... Não, mas tem uns que se conhece todo mundo Mas ninguém é muito brother, assim, de verdade, tá ligado? Tem grupo do Isaac É, os cara não é brother É, os cara não é brother Catadores de campinas mesmo fizeram É um ou outro, só assim, mas é tudo meio que uma rivalidadezinha Mesmo com a galera do estúdio, sabe? É meio doido É uma loucura só Então, tipo, mano, eu nunca tenho contato com os outros Tipo, também um pouco Porque, tipo... Pedro não acreditou que vai entrar aqui Que eu... Que vai ser a área de Santa Catarina É uma coisa demais Tá longe Ah, a música é legal Nossa, a música é legal É... É... É que eu não vou lembrar não, velho Esqueci... Nananana... Crowden Party? É isso mesmo The Fallout? E... Ah... Não, é o glaube É o Johnny Mingle É quem? Johnny Mingle Hum... Aí, grão que tem o meu parque Cadê a sua mesa? E andando tudo? O quê? O seu aventou ali? O quê? O seu aventou por ali? O quê? O eu aventou por ali? O quê? Aventou a caixa de som apertando o botão É, tá no iPad ali. Ah. Que ponto correto. Nossa, o cara. Ela tá descobrindo a tecnologia agora. Nossa, a gente tá no celular... Não, aqui o Spotify tá ali, mas eu... Tá, eu consigo trocar de música no celular, mas eu vou botar o boludo da sua vida. Calma, tinha uma Bluetooth. É só uma nova criação. Ah, eu dei um fone Bluetooth também. Nossa, eu tinha, mano. Eu perdi, nossa. Ah, que bom que ele fez um fone, então. Você perdeu o quê? É um papelinho. Eu peguei a caixa antes de regar. Você tem a caixinha? Você quer um fone? Não quero. Qual que era o seu? Qual que você tem? O meu é o Automato. Gostei do nome. É o pretinho. Meu mãe comprou num Xing Ling. É o Redmi 2.0, meu. É branco? Não, preto. Ah, então eu acho que não é certo, né? É o Xiaomi. Os dois é preto? Xiaomi, Xiaomi. Tipo, é o mesmo branquinho. Esse é o branquinho? É. Quase que eu perdi quanto pretinho é aquele Redmi. É o 2.0. Aquele lá, aqui. Horrível. Esse aqui, ó. O branquinho gostou da sacada, tipo. Gostei, mano. Mano, sabe o que que parece? Eu tô bebendo o que inteiro, mano. Mano, sabe o que que parece, tio? Tio já assistiu? Eu não vou saber o nome da festa. Porque a galera pega uns colares de pérola coloridos e fica jogando em cima dos bagulhos. Ah, é. O que é isso? É Mar de Graça. Mas é isso, né? Mar de Graça. Aí fica jogando. Eu ia procurar mesmo? O que eu ia procurar mesmo? O que eu ia pesquisar mesmo? Não, mas não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ah, tu não vai ajudar. O que que é feito, Zé? Eu no foninho. Aí. Tela verde com a 6 e 4. Aí, perguntei pra onde foi. Esse pau meu é esse. Não. Tem um filme que chama Madgrass? Não tem? Não sei. Se tem, eu não conheço. Tu acha que é um móvel muito óbvio, mas... Tio. Eu acho que é. Não tem um, mano. Esse aqui, ó. Que é um maninho de óculos, velho. Um maninho de óculos, cabelinho preto assim, ó. Tem um cabelo nerdzinho. Eu não entendi. É esse aqui, que eu perdi o fone. A caixinha. Você tem o fone esse? Não. Procurei. O meu chama Tomato. Aí você coloca fone. O McLovin. O McLovin, tio. Ele é de qual? É do... É... Como é que chama? Tomato? Isso é engraçado. Esse é pesado. Esse é pesado. É esse? É esse aqui? Não. É esse daqui. É igual o meu, cacete. Não. A caixinha é diferente. Eu trago um notinho aqui. Você entrar aí, você vê. O caixinha tipo esse... Não, era aquele ali, bicho. Bom, não. É esse? É esse daqui mesmo? Não. Então é diferente. Que da hora. Bom, ele é bom. Deu umas quatro horas. Que bom. Você conhece o Zato? Quem? Ia no Mateus. Ele ia pro Japão com a mina dele. Hã? Queria. Ia se casar pra ela. Lembra esse cara? Não. Não? Não. Ele pagou 251, que é prova da água. Porra. Ele escuta tomar no banho. E umas seis horas a bateria. Ele escuta tomar no banho e escuta a música? Aham. E 250 quanto? Barato, barato. Porra. Seis horas de música e a prova da água? Você escuta a música embaixo da água? Para você escutar embaixo da água. Exatamente. Vou botar essa aqui e ajudar. Todo dia eu tô tirando um cochilo à tarde agora. Será que eu não tô de home office? Tô. Estou aí. Né? Deu a água. Tô. Deu a água. Tô. Mkeeper. Tô. Tô. Em cima e de uma, não já vai? Tô. 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 Tô.